Ataque Tô na área Ok Vai na área Tô nela Não, 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 não Que tempos Eu pra mim o branco domina a bola pra ser errado Não vejo nada dentro disso Volta Tá vivo, tá dando contra-ataque O branco que joga O branco tá caindo ainda lá O momento é agora Para o jogo, para o jogo Me vê a 3 Que é de frente Não pega Tem que ser a 2 então Tá clara a imagem da PGM não Essa daí bem, que eu mostrando E essa com a 4 A 4 tá boa Pra ver se tem o toque dentro O toque tem, tá Se tiver que colher a bola Ou a PP Sim Lá atrás Mais atrás Tá atendendo, certo? Tá, tá atendendo Ele tá no chão Deixa eu jogar O final é errado A bola é a bola E a bola escapa atrás Se eu não vejo Daroco Vou te sugerir revisão Por possível pênalti Que é o jogador que fez? Foi o 13, né? Foi o 13 A PP tá limpo Tudo chegado Tá no 4 Tá na minha linha Para no ponto de contato Antes 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 Aí, para Jogador de branco Domina E toma um chute Na panturrilha Ok? Tá Eu quero ver O momento do ponto de contato Para Esse aí Agora me faz um up Vou soltar com a 2 Esses são os dois melhores ângulos Esses são os dois melhores ângulos Que mostra que o branco joga E o verde chuta Agora me para de novo Só no ponto de contato Certinho Depois que a bola escapa A bola escapa dele E para no ponto de contato de novo Aí Gira mais uma vez Eu já vejo o ponto de contato Ok? Agora dá aquela de trás de novo A 4 São as duas que nós temos Essa e a outra, né? São as melhores Perfeito Traço Eu vou reiniciar Com tiro penal Ok? E para mim Sem cartão É uma jogada imprudente Ok? Perfeito E disputa também Isso aí Tiro penal para o Santos Ok